Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Se você está procurando um canal de interação com informações, dicas e também novidades, se inscreve aqui no canal e compartilhe os conteúdos com seus amigos. Hoje é a apresentação da série TSWS, que eu já tinha apresentado ano passado, só que a tonalidade rosa. Essa daqui é a tonalidade amarela, com algumas modificações que a própria TSW fez, que na versão passada a suspensão era uma Santur com trava na canela. A nova versão possui trava no guidão. De restante ela manteve-se, então ela possui 27 velocidades com o câmbio traseiro alívio R4000, mais o K7 X-Time 1140, para poder escalar tranquilamente, pé de vela integrado de 9 velocidades, conjunto de freio hidráulico Shimano, e todo o conjunto de cockpit da TSW, na tonalidade do quadro. O quadro em especial não é vendido a vuxo, tá? Então a gente não pode vender apenas o quadro, é vendido apenas a bike completa. Cabeamento interno, geometria de corrida, como a própria TSW menciona, e aí vem as partes importantes. Garantia, 2 anos no quadro, 1 ano suspensão, que no caso é uma Santur XCM30, pneus aros, o 29 2.1, contra defeito de fabricação, aros TSW-T8000 com cubos Shimano, 1 ano de garantia, conjunto Shimano e X-Time, 1 ano contra defeito de fabricação. Para o tamanho dos produtos, entre 15, 17, 19 ou 21, colorações disponíveis, preto e amarelo, preto e branco, ou preto e rosa. Lembrando que a TSW se reserva no direito de fazer as modificações necessárias, sem prévio aviso. Então elas podem mudar novamente a suspensão com trava na canela, colocar trava no guidão, ou fazer alguma modificação em sua composição. Isso está totalmente no seu previsto. Qualquer dúvida que você tiver, ou maiores informações, ou quiser encomendar este modelo, nesse caso aqui vai para Minas Gerais, fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. e aí e aí e aí